Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de histórias sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor? Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal, vamos lá. Nós vamos voltar para antes do princípio. Era uma vez, o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão. Mala? Espera aí um minutinho. Pronto, está aqui. E a mala do bebê? Ai, caramba. Não vai embora não, meu amor. Só um minutinho. Pronto, meu amor. Querido, e as suas calças? As calças. Espera aí, meu amor. Ai, meu Deus, é hoje. Cuidado, meu bem. Senta aí. Isso. Ai, meu Deus, a mala. Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Tente sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir, vem colorisolar Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz Nos diz, nos gestos, o jeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu, cheiro e ar Na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, péver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam Sigros feitos Sinos trilho A infância Terço Terço Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Tendei você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Vai ter a sorte Que arder No fogo O gelo Vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Vem acolher o que ele tem e traz sem entender O que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte e arder No fogo O gelo Vai queimar Queimar Ah, eles crescem tão rápido, né? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alinhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você Crescer Por enquanto eu tô gostando do filme O filme ainda não começou É por isso que eu tô gostando Eu só tô gostando do filme A questão vossa Eu quero, eu quero O filme já vou gostar Eu quero, eu quero 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.